Olá amores, meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda clandestinas e este é o 21º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos da minha coluna, por favor procure a playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Assista aos vídeos, compartilhe-os com as pessoas que você ama, dê likes e caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição no canal da TV Diálogos do Sul. Fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. Com a crise permanente entre os donos do poder desde que Bolsonaro assumiu a presidência, muitas vezes a gente ouve falar de golpe. Aliás, quase todo dia a gente vê a palavra golpe escrita na mídia tradicional corporativa e também na mídia progressista ou em pessoas que representam o campo progressista da política. Isso me deixa muito surpresa, porque o golpe na real aconteceu em 2016 com a destituição da presidenta Dilma do poder. Desde então nós já vivemos numa exceção à democracia, vivemos um simulacro de democracia e eu não vejo sentido nenhum nas pessoas falarem golpe, autogolpe. O golpe já foi dado em 2016 e a militarização do poder executivo já começou imediatamente após o golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff com o governo Temer aumentando significativamente o poder, concentrando o poder dos militares no GSI. As eleições de 2018, a primeira após o golpe, foi totalmente controlada pelos militares, que interviram diretamente no processo eleitoral, impedindo que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, pudesse concorrer quando ele era o candidato favorito a vencer aquelas eleições. Ou seja, os militares já estão controlando o que acontece em nosso país desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e vem apenas ocupando cada vez mais espaço na máquina do executivo. Nunca tivemos tantos militares ocupando postos chaves no poder executivo, nem na outra ditadura de 64 a 85. Ou seja, os militares já estão no poder. E é um projeto de poder que começou pelo menos desde 2014, quando, contrariando a lei, isso é proibido, eles autorizaram a presença de Bolsonaro e academias militares já fazendo propaganda política, já se lançando como candidato a presidente da República. Bolsonaro é cria dos militares, que viram nele um veículo rápido, fácil e barato para acessarem o poder diretamente, mais uma vez. Sem precisarem de uma quartelada nos modos tradicionais, botando tanques de guerra na rua. É muito mais barato intervir na eleição e ter um candidato que lhes sirva como um cavalo no qual eles estão montados e montados voltaram ao poder. É claro que Bolsonaro sonha com um golpe militar, aos modos tradicionais, com tanques de guerra nas ruas, com prisões em massa, encarceramento, tortura, etc., como tivemos entre 64 e 85. Mas isso não é o desejo dos militares que realmente mandam, que realmente detêm o poder, e nem da nossa elite capitalista tão perversa. Bolsonaro está se mostrando disfuncional. Está começando a deixar de ser útil para os donos do poder. Então é possível aí com essas crises, com esses atritos permanentes entre os donos do poder, que Bolsonaro vem até a ser removido para que outra pessoa represente os donos do poder. E a diferença entre Bolsonaro e a cúpula militar é muito mais uma questão de estilo do que divisão de mundo. Os militares são contra os direitos das mulheres, combatem as nossas pautas de luta feministas. Os militares são contra o avanço na cidadania da população LGBTI a mais. Os militares são LGBTfóbicos. Os militares são contra o combate ao racismo estrutural no Brasil. Os militares são contra o combate à desigualdade social extrema que nós vivemos. Golpe? Que golpe? Os militares já estão no poder. Não precisam de uma quartelada para aumentarem o seu poder. O que temos agora é uma crise, atritos, entre os donos do poder e o seu capitão do mato, Bolsonaro. Bolsonaro é disfuncional. Bolsonaro já não serve plenamente aos interesses do poder. Mesmo com o lucro das principais empresas, não só no mercado financeiro, mas também indústrias, etc. Mesmo com o lucro desses capitalistas terem aumentado significativamente, inclusive durante a pandemia. Basta procurar o balanço dessas empresas, por exemplo, no valor econômico. A elite lucrou muito e continua lucrando muito com Bolsonaro no poder. Só que ele está se tornando grotesco demais e pode vir a ser afastado. E com a construção de uma narrativa muito perversa. Com a construção de que Bolsonaro é que é o disfuncional, o louco, o psicopata, e agora os militares, entre aspas, legalistas, vão botar ordem. Os militares não são legalistas. Eles já deram um golpe. Já interviram na eleição de 2018. Eles são tudo menos legalistas. Um grande beijo a todas, todos e todos. E até o nosso próximo encontro. Aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.